Os paroquianos da Igreja de São Benedito primeiramente participaram de uma missa de preparação. Logo depois, o padre Ribamar procedeu à bênção dos veículos, motos e carros que iam participar da carreata das Santas Missões Populares. Em seguida, os fiéis ganharam as ruas de Caxias, anunciando o nome de Jesus e o nome de Deus, percorrendo alguns bairros da cidade, a exemplo do Seriema, Antenor Viana e Residencial Eugênio Coutinho. Então isso aqui é um despertar, é uma nova fase para nós, onde na reunião eu falava, que é uma nova fase, é uma nova experiência, mas que é importante a gente ir para a rua e levar o nome de Jesus e as pessoas, então isso é importante. Eu vejo que é uma grande importância, até porque é um incentivo para as pessoas que não têm conhecimento de saber o que é o sentido da igreja. É muita fé e confiança e paz e amor que nós estamos aqui, todos nós cumprir essa missão. A carreata faz parte da Semana Missionária das Santas Missões Populares, que é realizada nas quatro paróquias de Caxias e encerra no próximo dia 21 de julho, no adro da Igreja Catedral, com as comemorações pelos 80 anos de existência da Diocese de Caxias. Com o tema Ide pelo Mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a proposta é ir ao encontro das comunidades e das pessoas. Santa significa, porque é algo de Deus, é algo do céu, é algo que agrada a Deus e Jesus Cristo pediu para que fôssemos em missão. E popular, porque é algo feito pelo povo e pelo povo de Deus. é algo que 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 é algo Obrigado.